E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Dark Souls, The Scholar of the First Sin. Eu sempre inciso de colocar The Scholar of the First Sin. Dark Souls, Scholar of the First Sin. Beleza? Então galera, continuando o nosso gameplay aqui, com a nossa Cleric Build. E como vocês estão vendo aí, eu consegui farmar o set do Cavaleiro de Age. Beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer algumas coisas legais, tá? É, vai ficar um pouco mais... Mas... Vai ficar maior o vídeo, beleza? O tamanho dele aí. Mas vai ter um conteúdo bacana. Beleza? E então, o seguinte, eu vou dar uma evoluída na Xana aqui. Eu dei uma farmada em off aí, galera. Na verdade, eu fui acumulando o Souls, né? De ficar tentando farmar o set lá e tal. Então vamos dar uma subida de level aqui. No vídeo passado eu derrotei o The Punisher. The Punisher não, o Perseguidor, mas eu gosto de chamar de The Punisher. E o último gigante, né? Aí demos o Padre, demos a farmada e tal. O level tá como vocês estão vendo aí. Eu vou tá aumentando mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver quanto que dá pra poder aumentar aqui. Vou pra aumentar 10 pontos com essa quantidade de Souls que eu tô. Beleza? Vou tá aumentando então aqui... Vamos pôr 15. 10. Fé. Eu vou deixar pra aumentar daqui a pouco. Beleza? Porque vai ter alguns milagres que eu vou tá querendo usar aí. Eu vou deixar pra poder tá aumentando daqui a pouco aí, beleza? Com geração 3 slots, tá bom? Vitalidade. Vamos colocar 10. Também. Dá pra pôr quanta de fé aqui? 25 de fé. Vamos fechar em fé aqui. Beleza. Falei comentário daqui a pouco, mas vamos dar o passa parado agora aqui. Beleza? E eu vou tá viajando lá pra... Pra cá, pra poder acabar de fazer umas coisinhas aqui que eu deixei pendentes. Tem que pegar o set, conversar com aquele... Com o dono da mansão. Beleza. Depois eu vou comprar uma chave dela ali também, conversar com ela. Deixa eu conversar com ela pra ir pra Majula de uma vez. Eu não sei. Após derrotar o gigante, conversa com ela. Pra ela poder... Ir lá pra Majula. Pra praia. Tá, porque tá na hora dela partir, beleza? Beleza? Vamos pegar o set de Drang Lake. E lá embaixo vai ter um anel de estamina que vai ser bom, cara. Mas eu tenho que pegar a... A parada primeiro. E no episódio de hoje também, vou tá pegando um catalisador maneirão. Demorei pra conseguir esse set aqui de... Cavaleiro de Age. Eu vou passar mais batida aqui. Não vou ficar derrotando os bichos de tudo, não. Só pra dar uma... Mini limpeza nessa área aqui. Eu derrotei o... Perseguidor, galera. Em cima do... Tipo daquela areazinha lá. Que tem lá atrás lá. Eu tava com os amigos sumonados lá. Aí deu pra derrotar ele de boa. Eu vou pegar o braseiro apagado aqui. Vamos dar um voo aqui com... Com o periquito gigante. Daquele jeito. Daquele jeito. Pra quem não conhece a personagem. Ela é a... Opa! Alicia. A última cavaleira de Age. Ha ha! Pegar aqui o... O braseiro apagado. Pra poder entregar pro ferreiro. Ela é pra já começar a... A embuiar... A arma já. Coloca elemental. Por isso consigo uma pedra elétrica. Pra poder embui essa arma aqui. Vou deixar pra entregar isso aqui pra ele depois. Que eu tenho que fazer bastante coisa agora aqui. Vamos voltar pra lá pra poder... Ah tá, minha lente já foi pra Majula. Vamos lá conversar com o... O carinha da mansão. Pra ele poder dar a chave pra gente. Pra gente poder conseguir uma pedra de trava de farros. Beleza, voltamos aqui. Foi apagar a luz ali. Descer aqui. Ó, no vídeo de hoje eu tenho que derrotar também a... A big do carrasco. Aquela porta ali eu abri com a chave, tá? Que eu ganhei quando eu derrotei o... Último Gigante. Mata esses caras aqui, mano. Que senão eu vou começar uma perseguição aqui. Insana. Vou colocar o capacete nela aqui pra ficar com a blood... De... Fechada. Opa. Caminha... Caminha errado. Aqui dentro... Tem uma lança que é muito OP Essa lança aqui você só pegava no final do jogo, na outra versão Sem ser essa aqui, a deus colorado de forte sim Porque também não tem outra versão, essa e a outra Ah, lança do cavaleiro grandiosa Vou mostrar pra vocês aí Olha lá Maneira né Mas nessa bridge aqui eu não to pensando em usar ela não Olha, é o zinho maroto aqui de restauração Não estoura quase nada não mesmo O que ajuda não atrapalha né Não necessariamente, mas é o que dizem por ai né Sim Minha Mãe Bate Minha 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 Fica a escolha de vocês ai, dar uma explorada lá dentro, eu não vou explorar não, mas se quiser dar uma conhecida no jogo ai, fiquem a vontade. Tem que dar uma caída lá em baixo lá, não erra não, uou, boa. Eita, nois em, armadura é boa galera, aguenta bastante porrada. Essa armadura eu quero evoluir ela mano, no máximo, se tiver como né, claro. Ih, conexão Steam perdida, a internet já está daquele jeito mano. Vai ter a pedra do Indiana Jones aqui, cuidado com essa parada que é foda. Ah, me desculpe, meu nome é Keil. Eu estou navegando. Por que, bem, quando eu primeiro vim para isso, foi... É, uma cursa? Sim, mas eu sei uma coisa... Eu vim para Drang Lake. Você viu o juro? Eu fiz minha casa temporária. Bem, como algo de um esquadrão, eu perguntei. Dentro da mansão, eu encontrei uma mapa estranha. Eu acredito que é uma... Agora eu estou viajando a terra. Sim, sim, é isso. Então, o que? Você estava procurando aquela mapa? Maravilhoso. Então, você está dando uma maldade em você. Aqui, pegue isso. Que alegria ser uma casa. Beleza, a chave da... Da mansão lá de mar... Mansão não, da casa, né? Me ajuda, na verdade. Opa, peguei uma plantinha aqui. Deixa eu... Voltar para a fogueira. Para a gente ir lá derrotar o... Amiga do Carrasco. Lá nós vamos desbloquear o... Eee, controle. Desbloquear o MP, sei lá, que vai vender um catalisador. Que eu dei uma pesquisada. E para mim vai ser o mais maneiro. Até eu pegar o do dragão. Que vai ser só... Lá depois. Tá, me lentei. Ela já vazou fora. Vamos lá. Vamos ajudar. Voltar aqui. Pegar o anel. E lá derrotar o... A briga do Carrasco. Após gastar... Acho que é cinco mil almas. Ela te dá um anel de... Que aumenta a quantidade de... De... Almas obtidas. Anel de Serpente Prateada. Pegar a chave do... Do Ferreira aqui, ó. Esse cara é um afogado. Vamos... Eu já vou abrir esse trem direto aqui. Que eu já volto. Eu já abro isso aqui. Que você conversa com ele e fala. Não sei o que ela. Anda logo. Abra a porta e tal. Eu preferi nem trocar ideia não. Esses não. Eu já fui. Ele era. Ele era. Ele era. É... Não! Um barco. Um barco. Não! Vamos ver. O que é isso? Os petrificados do dragão, e eu ainda estou escolhendo uma arma de boss para não poder usar ainda. Um arcozinho flecha aqui maroto. Pegar a pedra de trava de farros. Vamos acontecer isso só para abrir osới. Ai ele está mostrando mais dificuldade para alguma outra avaliação. Os porquinhos! Pai Jesus! A CIDADE NO BRASIL 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 Vá para frente. Oh! Vá para frente. Oh! Vá para frente. Eu tô fazendo esses caminhos aqui, pessoal, nesse gameplay que eu já tô querendo pegar uns itens maneiros, entendeu? Que já é pra começar a vôlei desde cedo. Com essa chara aqui, eu tô querendo tirar uns PVP. Com a outra que eu tenho, que é a build focada em Rex, eu tenho tirado PVP também. PVPs também. Só que tem um amigo meu que fala que é muita pelona a build, porque eu tava usando o Climax, eu dou hitkill nos caras, se acertar assim. É, meu colega fala que é pelona demais, não sei o quê, não sei o quê, mas é a build dela. A fralte da espada. A próxima fogueira, se eu tiver uma salminha maneira, eu vou dar um paro nela. Essas borboletas aqui são chatas, mano. Tem uma fogueirinha do outro lado ali, mano. Tem que dar um chute ali naquela parada. Tem que ficar esperto com os ninjitsu aqui, ó. Olha lá, ó. Ó o ninjitsu. Como é que já veio, ó. O ruim de build Hexer é que você tem que aumentar tanto a inteligência quanto fé, então você fica fraco em alguns outros requisitos, como... Nesse caradinha aqui. É nesse trem aqui. Em... Em outros requisitos, né, por que igual por exemplo aqui, eu tenho que aumentar só fé. É pra ela poder usar os milagres e dar bastante dano. E nos outros eu posso aumentar HP, né, os outros parados e tal. Matar o que também tem cana aqui pra... Já pega também. Ok. E lá, ó... E aí, ó. Já pega com uma salminha aqui pra mim, a passagem aqui pra eu fazer no próximo vídeo. Aí você mostra a gente pelo lado da minha principal. A quantidade de... A sorte, né, pra poder tá pegando item. Será que eu consigo mais joinhas da vida aí ajuda, mano. Joia da vida no começo que ajuda pra caramba. Até depois também, né. Eu falei no gameplay passado, eu quero fazer as elementais, né. Uma personagem de cada elemento aqui no jogo, né. Magias, milagres, hexers e piromancias, né. Olha, mano, os caras já tão... Nossa, quase qualquer nutreta lá. Caraca, o bicho subiu do buraco, mano. Que louco. Dá a volta lá só por cima que eu acho que dá pra passar. Dá a volta lá só por cima que eu acho que dá pra passar. E aí E aí Ah, dá-lhe a gente tomar sozinha, já dá pra dar umas uma apada na espada. Quem viu meu vídeo tentando derrotar a biga do Carrasco no Nidogamer mais, deve ter visto o tanto que eu morri antes dessa parte aqui, mano. Foi pouco não, tá? Eu acho que fica muito bacana, mano. Sets maneiros de começo, umas armas maneiras também. Os status bacana. Essa aqui vai ser mais focada em build de destreza. Vou reforçar minha espada aqui de Cavaleiro Jade. Mais dois. Beleza. O dano elétrico dela que é bacana, mano. Agora é a hora, né, galera, de morrer mais um bocado. A parte aqui atora, mano. Aqui eu vou ter que matar um por um, porque senão vai acumulando. Chega ali em cima e tá com uns trinta. Uma trinta cabeça atrás da gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí. E aí. E aí. E aí. off. E aí. E aí. hamus. Eu vou quebrar direto aqui, ó. Pra não dar treta, mano. Nossa, que... Mano, esse bicho que... Caraca, essa arma enc... Nossa, Kakao Kai. Essa arma encantada dele dá muito dano. Vou usar a joia da vida. Que é baratinho aí. E o êxito sente mais minha vida. Uma coisa que não tem aqui são as armas divinas, né, velho? Dark Souls 1 tinha. Eu tenho cura aqui também, ó. Deixa eu pausar. Vou matar, porque é foda, mano. Você tá aqui, e aí depois o cara aparece e trata-se lá em cima. E não dá rock, não. Eita. Que seja por isso. Deixa eu equipar o... O Capaciscite já dá um Poes também. Dá pra gastar mais tapa. Vou pegar um Scotch aqui. Deixa eu equipar aqui pra quem não conhece a Soit ainda do jogo. Oh, isso que é bom pra quem usa brisa depois, mano. Mas eu vou meter um eléctrico num chicote desse aqui qualquer hora dessa, é só dizer, né. Agora, aqui, mano, é que são elas. Boa. Boa, isso que é foda, mano. Vem todo mundo, cara. E eles perseguem mesmo, mano, ó. Olha, mano, isso que é foda, velho, essa parte aqui. Essa versão escala do Fortissim, mano, ela tá... Pra quem jogou outra, sabe que ela tá mais difícil. Até que se usar é difícil, né. Os bichos aqui estão seguindo... Ah lá, mano, isso que é foda, velho. Os bosta, minha entrada, a gente até lá na casa do caixa-prego. Olha onde os caras vieram. Vocês estão vendo aqui, né. Pra não falar que eu tô... De zoeira. Se vocês viram, né. Onde que eu tava? Lá em cima. Onde que eu tô? Fogueiro. Os caras vieram atrás. Antes eles vinham só até na ponte. Safado. Tem uma boa que eu tô... Que eu morri aqui, né. Fui esperto, vim pra cá. Porque eu já vou lá pra... Majula. Já dá pra comprar aquele Miracle lá da mulher lá. Aquele milagre. Opa, minha destreza. Também já começar a usar umas lanças aqui também. A espada de dia a dia é boa, né. Mas... Eu não sou burro de usar só ela. Tô com 10 de Dex. Deixa eu lá comprar o Milagre e Vida Resplandecente. Vou agadrar as horas aqui pra eu ficar situado. Beleza. Que eu tenho que jantar, né, galera. Comprar itens. Esse milagre é tão clérigo litido do Tom Danão. Almo que a história passada, a geração afirmando que o bando não cresce não. Restaura PVP gradativamente. Restaura lentamente grande quantidade de PV. Quanto? Quantos Slots? Dois Slots? Um Slot. Por enquanto... Eu poderia pegar esse aqui. Porque aquela força pra mim não serve pra bosta nenhuma. Vamos pegar esse aqui Estilo magnato 10k a gente upa Depois eu compro outro Eu vou usar a cura A lança de raio também por enquanto Tá fraca Só são 3 usos só Então acho que melhor cura pra mim Por enquanto né Depois eu vou mexer nas magias de ataque Já vou guardar essa magia aqui na caixa de itens Quando eu joguei essa primeira vez Eu achava que se você guardasse item na caixa de itens Ele ia sumir Eu tive que jogar fora Eu não vou usar magia com essa personagem É só subir destreza Tem que chegar a 18 de destreza Vou começar a usar a massa de lança maneiro Vamos lá morrer mais um pouco Apareceu um sinal de sumon aqui E pessoal eu morri bastante Toda hora que eu chego lá Teco Eu chego lá Teco Eu chego lá de novo Teco Eu tô morrendo muito Mas vocês não tem noção Então eu decidi Tirar as partes das muertas Porque pra não ficar mais prolongadamente o vídeo Beleza Porque eu não vou esconder esse de vocês Estou morrendo mesmo Vou aumentar o cara aqui Oh tem que mostrar esse aqui pro Firebrandt Olha o nome do cara velho Mesmo o nome dele de ontem Que ele tá usando Pera aí Será que é ele? Pera aí Deixa eu só dar uma olhada Se ele tá online na Steam aqui Parece que não Não vi ele fazendo logon Mas bora lá Derrotar esse cara agora Porque Foda galera Senão o vídeo ia ficar muito grande Eu fiquei quase uma hora Morrendo Pra vocês terem noção Eu sempre quero passar Caraca Olha o dano desse cara Doido Esse cara aqui vai me ajudar Na moral Deixa eu dar um curado Aqui Apareceu esse cara pra me ajudar Bora lá É vergonha Não é vergonha Matava 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 porque vem todo mundo Cuidado 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 Deixa eu tomo com pouco Deixa eu tomo com pouco Enche a vida Enche a vida Boa É Para pra pegar o Orbe Memo Para pra pegar o Orbe Memo Se essa mania sua De Que ele Pegasse Coisa Boa Pelo menos deu o tempo pra limpar a parada toda aqui. Quero matar a biga do Carrasco pra pegar um catalisador top que o carinha vende depois. Seja uma vida resplandecente. Pô, tem um pra trás ainda mano. É ali embaixo que a fogueira tá, né? Já sei como fazer uns QMX pra subir rapidão aqui. Tipo, depois de derrotar o boss, tá ligado? Que estranho o cara não tá aqui. Opa, pegou. Tá de boa, tem três frastos de êxtase. Tem que pegar o necromância cara. Esconde. Boa. Puxa a alavanca ali. A gente já vai dar um pecaleco no cara já. E quando ele mata ali o... Eu vou usar uma vida resplandecente pra ficar esperto aqui, né não? Prêmio, agora é com a gente cara. Matar as caveirinhas porque essas caveiras é foda. Cuidado com o coice, cuidado com o coice. Coice da mula. Cuidado, cuidado. Bate o teammate fight, teammate fight. Estrutura. Bate, bate, bate Remy, bate Remy. Boa, Remy, vai. Só faltou o espadão, né? Pra ele poder estar usando ali. Vamos finalizar, vamos finalizar, vamos finalizar ele. Finalizar ele, Remy. Vai, Remy. Boa. Isso. Valeu, mano. Isso ajudou muito, cara. Demais mesmo. Vai lá, mano. Vai pra casa, vai. Vai descansar aqui. Eu vou estar ajudando uma galera aqui também, mano. Depois. Quando eu tiver... Pacto Herdeiros do Sol. Agora que eu tenho bastante Soul. É isso aí, galera. Fazer parte do pacto ali. Vamos poder estar invadindo... Algumas pessoas depois. E fazer uns PVP na arena ali, né? Pra depois fazer PVP lá na ponte. Se alguém me invadir, eu morrer pelo menos está aceso. O que é isso? Oh... É um problema. O que é isso? Para poder ganhar o símbolo de rancor, eu vou primeiro lá na Xanalote. Acho que é lá embaixo que você pega o símbolo de rancor, né? Como é que eu vou invadir alguém aqui? Dá para conseguir. Vou dar uma opada na minha... Na minha destreza. 16, está ótimo. Vamos tentar invadir o mundo de alguém aqui. O bom do Dark Souls 2... Oh, eu estava com 5, eu estou com 1. É que eu invadi, só que... O cara me matou. Dei azar, mano. Do три metros, amanhã, eu fui dobrar também. Sinceramente do Classroom. Boa noite! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto